Um dos grandes nomes da vaquejada do Brasil, Edir Vaqueiro. E aí, Vaqueiro, tudo bem? É isso, Chicão. Modéstia a sua, meu amigo, mas muito obrigado pelo elogio. Estamos ótimos, graças a Deus, né? Edir, você é vaqueiro mesmo? Rapaz, eu gosto da vaquejada. Antes mesmo de ser cantor e de ser sanfoneiro, eu já vivia na vida do gado, né? E aí hoje reforçou, juntou a fome com a vontade de comer, tocando forró de vaquejada e correndo boi. Aí deu certinho. O vaqueiro já ganhou prêmios como vaqueiro, derrubando boi? Já, já sim. Lá no Araza de Vaqueiro tem um bocado de troféu. Não tem muitos como eu queria, não, mas aqui é colar o caba belisca. Um prêmiozinho aqui, outro é colar. E eu também não tenho muito tempo de me dedicar totalmente a vaquejada, entendeu? Mas aqui é colar o caba ganha. No boi, derrubando boi, no cavalo, você é campeão. E na sanfona? Edir Vaqueiro é sanfoneiro mesmo? Toca com os dez dedos ou só arranha? Eu sou melhor até mesmo do que cantor. Eu não me considero cantor. Eu me considero sanfoneiro. Eu canto para poder complementar e ganhar o dinheiro do leite dos meninos. Mas eu sempre fui sanfoneiro desde os 14 anos de idade que eu toco sanfona. Comecei a cantar em 2017, mas desde os 14 que eu já tocava sanfona. Inclusive passei por muitas e muitas bandas aí e cheguei a fazer a minha faculdade lá na dupla Cirando e Cirino. Era essa dúvida que eu e muitas pessoas tinham se a de Vaqueiro já tinha passado pela dupla Cirando e Cirino. Então isso é verdade. Sim, é verdade. Eu fiquei lá cerca de quatro anos. Aprendi bastante e eu costumo sempre dizer que lá foi minha faculdade. Lá realmente eu fiz o doutorado. Então vocês acabam de tirar uma grande dúvida, porque para tocar com o Cirando, o tamanho de sanfoneiro que o Cirando é, ele exige muito. Ele toca muito sanfoneiro. Eu chamo ele até de mestre, ele sabe disso. Porque ele é um mestre da sanfona, ele toca muito. Da sanfona é um músico completo, um instrumentista de mão cheia, um cantor de mão cheia e compositor nem se fala. É tanto que eu chamo ele de mestre. Quais os projetos para 2024 que começam para os músicos forrozeiros principalmente depois do carnaval? Rapaz, a gente vem aí com um EP. Vamos gravar agora com cerca de oito músicas inéditas. Músicas pancadas mesmo que você vai ver. Músicas para se emocionar, falando da vaquejada, da família e da atualidade aí. Esse é o nosso primeiro projeto para 2024. E aí em seguida vem um CD aí. Um CD bem diferente que eu vou deixar aqui no segredo. Vou deixar que a turma confira aí. Logo após o EP vem esse CD aí. Um CD bem diferente, bem atípico. Qual o maior sucesso de Edir Vaqueiro? Hoje, creio eu que, Ranchinho. Menina linda, por favor, casar mais eu. O clipe dessa música já chega a quase 30 milhões de visualização. Então, para mim, é um sucesso muito grande. Edir Vaqueiro, natural de onde? Bom Jesus aqui no meu Rio Grande do Norte. Bem pertinho aqui do Natal. 50 quilômetros de Natal. Que Jesus continue te abençoando. Amém, meu amigo. Louvado seja ele. Esse é Edir Vaqueiro. O melhor do Nordeste você vê aqui. Inscreva-se no canal TV Chico Cobra D'Água. O canal do Nordeste. Cada vídeo uma emoção diferente. TV Chico Cobra D'Água. O Nordeste se encontra aqui.